Olá, hoje 6 de abril de 2022, estamos aqui no Ministério da Infraestrutura com o nosso novo ministro, Marcelo Sampaio, e o ministro tem uma boa notícia para Roraima, faz ministro. É esse mesmo, o senador Doutor Mário Motto tem estado presente aqui no Ministério da Infraestrutura cobrando a agenda de infraestrutura no estado de Roraima, e a gente está em dívida e vamos chegar então em Roraima, dia 22 de abril, vamos estar pousando lá às 9 horas da manhã, caímos a Normandia, vemos lá a necessidade da duplicação, vamos percorrer a Roraima 7-4 também, uma rodovia importante que integra a Roraima ao resto do país, então o nosso compromisso estávamos aí em encontrarmos as soluções, o orçamento necessário para que as obras possam avançar. Obrigado, ministro, estamos juntos. Bom demais.